Opa! Entrou! Boa noite! Tudo bom? Tudo ótimo! Eu vou tirar os comentários, tá? Porque... Olha, fica à vontade, porque às vezes vocês podem ler Eu não enxergo mesmo Mas vocês podem ler E fazer uma pergunta pro pessoal Não tem problema nenhum pra mim Então tá, então a gente deixa Se ficar caindo muito, aí a gente... Isso mesmo Então está, querida Prazer estar aqui com vocês, Cláudia E já é um desejo antigo, né? Verdade Está se concretizando, graças a Deus Que bom, com certeza E a gente está totalmente recuperada? Tô, tô Eu tive no início Antes do carnaval Eu fui saber depois que era Covid, né? Porque eu fiz os exames, aquilo tudo E tô acompanhando Assim, amanhã o laboratório vem aqui No terceiro mês seguido Pra ver a imunidade Mas tá indo tudo bem Isso Mas tá ótima, né? Graças a Deus A imunidade tem a ver com a cabeça Sim, sim Sim, muito, muito Melhora 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 sim Com bom humor Verdade Isso é uma coisa importante, né, Ana? Porque assim É comum nesse período ter uma baixa de humor, né? E aí a gente tem conversado muito com as pessoas, né? Muito importante isso Uma coisa que me preocupa Não sei se vocês estão conseguindo ver isso Ansiedade, isso aí Tranquilo Não tem nem mais o que dizer Eu acho que nessa altura Até aquela ansiedade inicial As pessoas já estão até mais adaptadas Sim Eu acho que tem um outro problema Tipo assim Uma coisa que eu tenho visto Infelizmente Assim Relativamente próximo Não foi em relação aos meus pacientes Mas em outros pacientes Que conhecem outras pessoas São suicídios que estão sendo absolutamente abafados Ninguém fala disso E eu fico pensando assim Que preconceito, né? Porque há dois anos atrás 2018 A Organização Mundial de Saúde Decretou o ano de combate à depressão Exatamente Me lembro que eu fiz muitas viagens Dei palestras no interior Vários, assim Interior do Ceará Interior do Amapá Quer dizer Foi uma coisa muito bacana Que a gente fez Para desmistificar essa coisa De não falar em suicídio Porque eu acho que o problema Não é o falar É falar errado Exatamente Exatamente É não informar Não colocar uma coisa As pessoas ficam assim Eu acho que ainda Com uma coisa da igreja Do tipo assim Não, porque não pode nem rezar missa Então se não falar Não vai rezar missa Como se Deus Ou qualquer coisa Que as pessoas chamem de divino Vá não acolher alguém Que em geral morre por desespero O suicida Ele se mata por desespero Não por Não crer em Deus Ou não crer em alguma coisa Claro, com certeza Interessante porque Nós estamos naquele processo De edição do documentário Ah, sim De depressão Aquele trabalho maravilhoso Nosso Que por sinal Você deu muito trabalho Para a gente Deixar isso bem registrado Por quê? Porque a gente fazia Vamos cortar agora Essa fala Aí você soltava Uma fala de efeito Eu digo Não acredito, gente Como é que eu fiz isso agora? Olha, não era Essa intenção Tudo bem E de qualquer forma Já era uma previsão Né, doutora? Porque assim Agora a gente O processo de... E uma coisa Que eu falo muito É assim As pessoas têm dificuldade De admitir a depressão As pessoas têm dificuldade De admitir que o deprimido Tem pensamentos muito ruins E é mais difícil ainda Admitir A tal da dimensão espiritual Isso Isso é Que me corta o coração Porque as pessoas confundem Espiritualidade Com religião E não tem nada a ver Né? A espiritualidade É uma coisa Super democrática Acolhe qualquer Manifestação religiosa Porque a espiritualidade É uma dimensão nossa Não tem como separar Então um ateu Tem espiritualidade Exato Exatamente Um ateu Tem espiritualidade Não foge disso Né? Ele pode não ter uma religião Ou ele pode não acreditar Em nada Mas mesmo assim Ele tem a dimensão espiritual Se ele é humano Se ele é humano Ele tem espiritualidade Exatamente E isso eu acho Que a gente falha muito Eu não sei No sentido de passar essa informação Para os nossos pacientes Para as pessoas que vão nos ouvir Para as pessoas E vocês têm uma vivência muito bacana Em relação ao cardecismo Que eu tenho tremenda simpatia também Mas as pessoas não conseguem Vincular isso Não conseguem Infelizmente Mas eu acho que O número de depressão Cresce muito por isso também É E tem isso também Porque o que a gente vai percebendo Nesse processo Com o crescimento Do suicídio Que a gente já imaginava Que isso seria realmente um fato Com a pandemia Isso fica muito evidente Amigas minhas Que moram em Milão Falaram para mim Sobre isso E lá também teve Lá também Foi muito grande Então que algumas pessoas Quando iam lá Buscar os corpos Porque os vizinhos Percebiam que Estavam mortos Era bem claro Que não tinha sido Pelo Covid E sim suicídio E isso eu fico Com muito medo Porque assim Quando uma pessoa Suicida Ela deixa Oito No mínimo Oito pessoas Ao redor Entre amigos Parentes Filhos Cônjuges Muito mal Com risco aumentado Também de suicídio Sim Exatamente E aí quando a gente Pensa na questão Dessa espiritualidade E é interessante Porque tem muita gente Já perguntando Da espiritualidade É que houve Realmente Eu não vou dizer Um rompimento Mas uma relação Muito fragilizada Com o sagrado Exatamente Esse que foi o ponto Porque não é uma coisa Do recorte Do agora Algo que vem realmente Acontecendo já No passado desse tempo A gente vinha sentindo Que isso estava sendo rompido Há muito tempo E Cláudio Eu observo isso Por exemplo Você vai nos filósofos Da antiguidade Todos falam De uma divindade Não expressam Se é isso Ou aquilo Você vai em Platão Tem lá um divino Você vai em Epiteto Tem lá o divino Quer dizer Existia isso Aí depois Veio a igreja católica Ali que na idade média Botou esse divino De uma maneira muito feia A gente sabe disso E aí eu acho Que isso foi afastando Logo depois Da idade média Começou o nascimento Da ciência Newton Está ali E aí Houve uma quebra Porque O que a gente chamou De ciência Que começou a nascer ali Os cientistas Nasceram Com uma certa Aversão à igreja Com razão Eu não tiro A razão deles Mas aí Houve uma cisão Entre ciência E espiritualidade Que nunca mais Foi reconectado E isso me dói Profundamente Porque Aí a gente fica Quando a gente fala De alguma coisa divina Do sagrado As pessoas acham Que a gente está falando De um Deus específico E não é A gente está falando De algo Que dá sentido A vida humana Se não existia Se não existia um sagrado A vida humana Ela é sem Sem o menor sentido É como se a gente Caminhasse para quê Então assim A gente como ser humano A gente tem esse sagrado Na gente E efetuar esse sagrado É sacralizar a vida Que é dar sentido A vida E aí Jesus Cristo Veio nessa Nessa questão De mostrar Como se fosse A cartilha Né? Porque eu acho Que falavam Muito do sagrado Lá na antiguidade Mas eu acho Que Deus Se é Eu imagino Deus uma coisa Muito maior Mas eu acho Que ele sacou Assim Esse pessoal Não está sabendo De nada Está criando O Deus O Deus do vinho O Deus da floresta O Deus do queijo E não está se entendendo Então ele chegou Falou assim Olha Eu vou mandar Um filho Muito bacaninha Que vai dizer Para vocês Exatamente como E veio Né? Veio Mostrou E eu acho Que ninguém Levou a sério Até hoje Entendeu? Sim Isso mostra Como os nossos Referenciais São Eles não conseguem Suportar Uma vida em crise Agora Porque Quando o indivíduo Se depara Por exemplo Todos os seus Mecanismos de defesa Estão fechados E você tem Que se deparar Consigo E a crise Tem se mostrado Intensa Ou seja O que a gente Se agarrou tanto Ao longo do tempo Não nos fornece Uma base Muito sustentável Para a gente Suportar Determinados momentos Que a gente Tem que lidar Conosco Como é que a senhora Está vendo Esse movimento Agora? E é tão interessante Porque há pouco tempo Quer dizer Há pouco tempo Dez anos Eu acho Pouquíssimo tempo Estou achando o tempo Cada vez muito Relativo A gente A gente Tem que ler Um autor Best-seller Mundial Que o título Do livro É Deus está morto Então Não só Reafirmou Esse rompimento Da ciência Com a espiritualidade Como botou Uma coisa Que não é verdade Porque Se Deus Ou qualquer Essa divindade que guia tudo o universo seria um caos totalmente caos e o universo não é um caos porque se fosse todo dia cair um cometa arrebentava 10 mil de cada vez 100 mil não ia ser uma pandemia ia ser um cometa por dia um meteoro e é tão interessante que por coincidência ou não todos os grandes meteoros que atingem a terra porque você tem ali a camada que amortece e queima a atmosfera queima a maioria é sempre em área vazia porque assim, todo dia tem aí você fala assim, não, mas foi lá no deserto do Arizona não, mas foi lá no deserto e que vi lá nossa, mas que precisão que generosidade para não extinguir a humanidade então assim, eu acho que isso que você está falando, as pessoas quando mataram o divino né, dentro de si esqueceram que se o próprio Deus mandou um filho que passou por tantos sacrifícios quem disse que nós não seríamos testados com certeza né então é sempre eu acho engraçado tem gente que fala assim ah, mas você está sempre rindo você está sempre não sei o que eu falo, gente o maior milagre eu está viva podendo usufruir dessa oportunidade que me foi dada para evoluir então assim eu vou estar sorrindo sempre entendeu com raros momentos assim que a gente tem uma uma tristeza mais para dentro que é aquela hora que você quer ter o teu choro né que também é uma conexão com o divino que é aquela conexão da resiliência né eu falo assim olha, está doendo dessa mas se você me mandou isso tem algum sentido eu vou tentar aprender com isso e eu acho que as gerações novas elas se desconectaram totalmente desse sentido eu acho que foi colocado também uma grande mentira que a gente veio aqui para ser feliz é como se a vida fosse uma festa aí você vê a opção de frases nas redes sociais que assim a vida é uma festa aproveite cada minuto como se a gente viesse aqui para realmente estar numa festa a gente está numa festa numa celebração mas da nossa evolução espiritual isso e que nem sempre vai ser super animada né sim eu acho que dá para ser é dá para ser feliz porque se você tiver certeza que cada dia você está dando um passozinho na sua melhora pessoal e coletiva eu acho que dá sim para fazer assim eu sempre costumo uma vez por dia geralmente à noite eu faço um exercício que é sempre assim antes de deitar até tarde eu escovei meu dentinho já fiz tudo e aí eu deito e assim por alguns segundos antes de começar minhas orações eu falo assim bom se hoje alguém me chamasse falava Bia olha acabou entra no trem que a gente está voltando eu falava assim como é que seria a notinha que eu me dava aí todas as vezes que eu falo assim eu ia dizer já mas tudo bem vamos porque o conjunto da obra foi direitinho fazer valer a pena e outra coisa que eu acho que mata muito isso que as pessoas a gente vive numa sociedade que não se fala da morte morte é uma coisa que se alguém vai falar a pessoa fala cruz credo você está deprimida bate na madeira e não sei o que e eu fico olhando assim porque a morte é uma coisa absolutamente certa e a morte não é o oposto de final a morte só é o oposto de nascimento você tem hora de chegada e hora de saída mas a vida é contínua entendeu eu sempre digo assim eu acho que quando eu morrer eu vou pedir a Deus que me dê assim 48 horas de descanso porque pra mim é tão inerente porque a morte é só uma continuidade a gente vai continuar trabalhando a gente vai continuar fazendo as coisas entendeu e eu acho que muita gente pensa que vai dormir mesmo tempão é claro numa rede de preferência ainda né exatamente exatamente é verdade também porque assim tem essa ilusão né de uma de uma sociedade que se constrói com uma ideia falsa de felicidade né de uma eternização e a gente vê também o excesso de valorização de uma juventude que não é uma jovialidade mas sim de uma juventude exatamente e isso causa um sofrimento enorme a ideia da morte é assustadora né exatamente não só da da morte sim eu acho que as pessoas nem tocam mas é do envelhecimento também isso a gente vive uma sociedade que as pessoas tiram as marcas da tua existência entendeu então você vai envelhecendo e eu acho maravilhoso o universo fazer envelhecimento a gente perdendo o vigor físico porque a gente tem que desapegar da matéria ninguém né as pessoas que morrem jovens é por n motivos que a gente não sabe explicar exatamente é deve ser uma coisa muito difícil porque não deu tempo de você ir tendo aquela sensação não tá na hora né a gente já o corpo já tá cansado a máquina já já fez muita coisa eu acho que isso é um processo natural né bacana eu acho bacana eu fiz 54 anos eu tô achando tão bacana que eu tô achando que os próximos 10 anos vão ser os melhores é isso porque a gente vai ficando mais seletivo mas não é seletivo na chatice é seletivo das coisas que realmente valem a pena eu hoje por exemplo não me permito mais é um papo com uma pessoa que não tem nada a ver comigo nada sabe não é que eu desgoste tenho um carinho especial mas eu falo assim ai gente eu prefiro conversar com a Iris e o Cláudio sabe porque existe uma uma ressonância existe uma sincronicidade que a gente pode não se falar nunca mas a gente tem aquela a gente está sempre conectado é isso exato exato essa conexão imaterial que é tão bonita né sim então termina sendo também um tempo pra gente selecionar os valores né exatamente aquilo que efetivamente tem valor exatamente e ai numa sociedade que o valor é todo materializado as pessoas por exemplo tem muita gente sofrendo agora porque não está podendo ir a shopping isso é meu último sofrimento sinceramente ainda não ainda não pensei nesse sofrimento porque não chegou ainda né não e acho que não vai chegar não eu fico pensando eu fico com pena das pessoas que trabalham das lojas que estão fechando isso me dói né mas assim não é algo que faça parte de necessidade porque as pessoas eu vejo as crianças hoje teve uma vez assim que lançou o iPad teve um menininho de Mateus de oito anos chegou pra mim olha tia hoje eu vou te pedir um favor eu tirei a nota boa na escola e tal e tal eu olhei pra ele fala Mateus ele falou tia fala pra minha mãe que eu necessito de um iPad aí eu falei assim eu vou falar eu vou falar jura vou vou falar vou dizer pra sua mãe que você necessita de um aipim na cabeça olha o que que é aipim eu falei uma comida gostosa uma comida gostosa na cabeça dói é tão engraçado porque uma criança daquela ela fala ela fala de necessidade sabe então os valores são muito distorcidos e eu acho que a educação que os adultos estão dando prioriza isso o tempo todo o tempo todo não sei se vocês né mas a gente tava chegando a um ponto de encontrar com amigos final de semana e as pessoas se comunicando falando todo mundo ali e as pessoas no celular sim eu quando saio com amigos a primeira coisa que eu faço cheguei no restaurante tiro o som deixo na bolsa e eu quero ter essa esse contato real que nada substitui nada 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 é um distanciamento eu tive uma experiência há muitos anos atrás em consultório eu sempre disse a eles depois do resultado final do trabalho que eu ia usar isso sempre que eu pudesse como exemplo e era uma família e uma das queixas da filha adolescente era que eles não conseguiam fazer nenhuma refeição juntos ela tinha passado um dia na casa de uma amiga que ela viu aquilo e ela achou aquilo lindo e ela queria que isso acontecesse então eu conversei com a mãe e disse olha tente marcar um dia fazer isso como uma prática familiar achando eu que isso seria fácil de fazer a ingênua a ingênua exatamente total 15 dias depois eles chegaram e eu perguntei como foi o jantar e aí eu estou vendo um olhar de estranhamento eu fiz opa aí a mãe olhou para mim e falou não deu para marcar porque na época ainda não se usava tanto whatsapp não deu para marcar porque meu e-mail ficou ruim mas é isso todos morando na mesma casa então chega a um absurdo desse de uma relação familiar dois filhos o casal e não se comunica não não se comunica e tem uma coisa tão interessante as pessoas estão falando menos então a linguagem também está mudando totalmente e a linguagem é uma das coisas mais humanas que tem ser humano ele escreve desde a cupestre escreve lá nas cavernas isso nos fez humano a linguagem eu gosto muito daquela frase no início era o verbo e por que no início é o verbo nós temos a coisa linda que é a comunicação pelas palavras pela harmonia das palavras e as pessoas estão perdendo então assim eu vejo as pessoas os jovens falando assim ah tá tá legal tá ok tá e também umas palavras que eu não sei mais como escreve porque tem que ter a tradução do vocabulário novo isso me lembra muito aquele livro do George Warwell de 1984 uma distopia começa a criar uma linguagem nova para que as pessoas sejam menos humanos e limitar as palavras então eu limito essa relação interpessoal mas acontece chegando um ponto importante dessa humanidade porque assim eu vejo ao lado de tantos absurdos que temos visto temos visto também ações muito belas de pessoas indo junto às necessidades eu acho que esse é um lado positivo do que a gente está vivendo que é esse resgate da humanidade esse resgate de um olhar para o outro eu acho que o resgate está vindo de indivíduos eu acho que toda revolução vai ser individual porque eu acho que a gente mostrou ao longo da história da humanidade que as revoluções pautadas por um Deus por um salvador da pátria foram caóticas todas porque assim a grande revolução ela parte do indivíduo que se torna melhor para ele melhor para a coletividade é o conhece-se a ti mesmo e aí você conhece o universo você conhece os deuses você conhece tudo que você tiver que conhecer porque está tudo dentro então eu sou muito preocupada com esses movimentos que ficam um lado idolatrando uma coisa outro lado idolatrando outra porque se a gente está idolatrando tem alguma coisa muito errada porque a gente está botando a nossa vida na mão de alguém para conduzir e isso não funciona se há uma coisa que a gente viu e a própria psique não funciona bem dessa forma porque se você está olhando só para um lado você fica unilateralizado exatamente adoece há sempre um adoecimento se você só percebe um lado e o próprio processo de individuação é isso tornar-se a pessoa que você nasceu para ser ou seja o melhor humano que você puder ser e com isso você muda o mundo que você vive porque você entende isso como um dever e esse é o processo você exerce a essência humana que é faltada por princípios por virtudes e você só atinge isso através do conhecimento tanto o conhecimento interno autoconhecimento quanto o conhecimento da história da humanidade isso porque a gente faz parte disso eu acho tão interessante que as pessoas às vezes não sabem coisas bobas a origem de uma palavra mas tudo que a gente produziu de conhecimento a humanidade tem um pouquinho da gente ali também sim é um pedacinho da história que também nos cabe é eu tenho achado muito bonito assim esse momento os encontros que estão tendo acho que assim a gente nunca produziu tantos encontros como isso pelo dessa parte não aqueles encontros vazios mas assim de propósitos da gente se buscar da gente se olhar da gente se gostar e disso acender uma chama para se transformar eu costumo falar para os pacientes que esse momento é muito propício para a transformação quem abraçar esse propósito sim porque é o momento que você tem que ter uma vida interior porque a vida exterior ela se fechou e que bacana que se fechou então assim quem já estava num processo de despertar de alguma maneira ou pelo coração ou pela razão está vivendo um bom momento não tenho dúvida não é a maioria mas uma coisa que eu estou achando maravilhoso né Cláudio você está falando uma coisa eu nunca vi eu conheci a Lúcia né a Galvão que fez a coisa com você que é maravilhosa quando nos conhecemos por acaso nos reencontramos por acaso há três meses atrás e aí eu fico olhando tipo assim eu estou muito fascinada com esse interesse da filosofia por mais jovens por todas as idades eu fico tão feliz de ver as pessoas assim primeiro reconhecendo o talento nato da Lúcia para falar para falar de filosofia como se falasse de o sol está nascendo a flor desabrochou o que é isso filosofia não é aquela coisa chata que tentaram passar para a gente que era decorar decorar nomes e nomes quando nasceu se era de Atenas se era de Roma se era da Macedônia a gente ficava ali perdido filosofia é uma coisa prática a filosofia com a psicoterapia principalmente a Jungiana porque traz essa coisa do inconsciente coletivo não dá para esquecer da história humana é lindo isso eu estou muito feliz eu acho que assim eu estou achando que a gente vai viver uma fase que teve na França que tinha tinha as pessoas marcavam sessão filosóficas filosóficas exatamente teve até um livro um café com Sócrates um café para Sócrates eu tenho esse livro exatamente que eu achei lindo eu espero que a gente possa fazer isso eu estou sonhando que depois que isso passar e a gente possa se reunir que a gente marque numa livraria para fazer um café com as pessoas já proponho até a gente fazer aí na Saraiva de Salvador adorei combinado se não for lá a gente faz um piquenique em algum lugar e vai fazer um piquenique porque eu acho que isso vai ser tão lúdico não vai reunir pessoas para ficar cada um no seu celular cada um vai falar das suas dúvidas e eu acho bacana as pessoas que tem coragem de dizer que não sabem que é o que Sócrates fala sei que nada sei e aí a sábia disse esse é o que sabe mais quando ele disse que não sabia é o que sabe mais porque cada vez que eu admito para mim que eu sei pouco eu estou abrindo o meu portal do conhecimento entendeu então eu estou com muito engraçado eu tive essa ideia falei gente seria um momento né eu não sei se café porque é no calor mas assim alguma coisa geladinha um sorvete né sorvete com Jung o sorvete com Jung ali acompanhado de alguma coisa gelada um mate gelado né para a gente falar da neurociências eu não sei eu estou com uma esperança que podem nascer coisas bonitas aí e o que é interessante porque a professora Lúcia Helena também está no documentário né então na verdade nós já estamos juntos eu não sabia já também então nós estamos conectados há muito tempo eu vou usar aquela música do Cazuza nossos destinos foram traçados na maternidade você vê como é que o universo e depois diz que e depois diz que não tem uma lógica é claro com certeza é a coisa da vibração da intenção eu acho que as pessoas se conectam pela mesma intenção exato né isso é muito interessante porque todas as pessoas que nós fomos encontrando nesse trabalho é exatamente isso que nasce entre a gente fica algo assim de gostoso né de vontade de querer ficar perto exato eu acho que já tem uma conexão anterior exatamente exatamente aí quando eu vi a live de vocês duas eu não sei se elas estão sabendo que elas já se conheciam já fizeram até trabalho não não sabia juro e o documentário foi antes é exato exatamente foi antes a gravação eu conheci a Lúcia ano passado então em abril do ano passado e encontrei ela agora em março desse ano que loucura que coisa linda quer dizer que loucura linda exato com certeza mas a loucura é maravilhosa exato que aí a gente volta aquela coisa o universo não é um caos não não é um caos não tem como não tem tem uma organização maravilhosa nisso linda e inesgotável parece que é uma bobina geradora geradora de boas energias que não se cansa ela é o tempo todo isso é uma fonte é uma fonte tem gente perguntando qual documentário é um documentário sobre a depressão e que a gente não vai ficar falando de doença está em fase de edição e o nosso propósito é apresentar ideias transformadoras porque assim de doença todo mundo já sabe todo mundo virou doutor de google chega lá procura todas as coisas e sabe critérios técnicos porque já chegam no consultório dizendo que tem todas as características qual remédio tomar né mas aí a gente pergunta qual é o seu propósito aí a pessoa diz é foi justamente quando eu tinha lançado há pouco tempo o mentes depressivas e aí eu botei no título as três dimensões da doença do século né e comecei ali a falar sobre sobre a dimensão espiritual né exato que coisa bacana outra coisa podemos fazer uma sessão né num cinema tipo domingo de manhã que é vazio pra poder debater o documentário ótimo é uma coisa que eu já não tenho que saber eu pensei bem nisso mesmo acho que fica bom né ir trazendo pra perto adorei a ideia ainda bem que tem um monte de testemunho porque assim eu acho que nessas horas a gente se reinventa e se reinventa pra melhor né porque assim os próprios filósofos trocavam cartas e havia havia entre os filósofos da antiguidade uma tradição tudo era pelo discurso era um debate as pessoas iam pra praça ouvir aquilo né então como a gente não pode mais em praça uma das coisas ano passado eu dei algumas palestras aqui no Rio justamente em cinemas porque o cinema fica ocioso na parte da manhã né e aí eles começaram a alugar salas por um preço menor mas que valia a pena porque não não daria nada e aí deu um movimento grande porque os pais começaram a cobrar ingresso pra você poder claro que o ingresso bem menor mas pra você poder ter uma outra alternativa que não só ir pro cinema ver um filme blockbuster né do tipo assim vamos ver aquelas coisas que já sem preconceito mas são filmes em geral que você vê e não leva nada pra casa né você não se transforma né é verdade olha anota aí que eu vou esquecer e o pessoal tá aqui dizendo o pessoal que mora em Salvador que tá assistindo a live dizendo que não vai dar pra ser no cinema vai ter que ser na Arena Fontenoba ah não mas aí aí perde o aconchê não é melhor a gente fazer várias vezes no cinema entendeu dependendo antigamente as livrarias tinham teatro é aqui tem entendeu então assim a gente vai ajudar a recuperação também das coisas a gente cobra o ingresso ali pras pessoas terem a própria livraria né e eu acho que a gente pode começar um movimento bacana que é o do autoconhecimento do conhecimento da história da humanidade eu tô tão entusiasmada com isso entendeu eu fico feliz quando vi vocês vão fazer a live com a Lúcia na memória eu vi vocês vão fazer assistir vocês tiraram os comentários ninguém me viu né mas eu fiquei até o fim legal que ótimo quais tem sido as estratégias que você tem percebido nos pacientes pra lidar com esse momento porque muita gente a queixa principal é a ansiedade eu costumo dizer se você não estiver ansioso agora você tá com algum problema né porque a ansiedade tá eufórico né tá maníaco tá em negação pois é tem alguma coisa errada certo limite começa a ser preocupante né e aí a gente vê estratégias diversas né uns querem se tornar super produtivos e querem fazer tudo que não fizeram o tempo todo né outros ficam prostrados né como é que tem acompanhado via esse quadro assim geral da ansiedade o que eu vejo é que assim é um momento de aproveitar e isso eu falo pros meus pacientes que as pessoas dizem assim ah mas quando chegam pro consultório e aí você tira o quadro da depressão você tira o quadro do pânico aí você chega pra pessoa e fala assim agora vai começar o tratamento a gente só fez foi apagar o incêndio agora vamos trocar a fiação e aí as pessoas mas como assim eu falei não agora tá na hora de você exercer a sua humanidade tá na hora tipo assim quais são seus talentos você nasceu pra quê como é que você vai dar sentido a sua vida porque se você chegou a uma depressão tão profunda houve uma falha no sentido de vida e não tô dizendo que você não fez boas coisas fez mas o sentido da vida é muito em relação pessoal e o propósito é pegar esse sentido da vida e compartilhar com as pessoas fazer o teu trabalho ter um efeito de soma né com o coletivo e a pessoa para e fala não sei nunca parei pra pensar nisso aí eu falo gente tem uma boa oportunidade então essa coisa de fazer uma rotina super produtiva não é legal agora eu acho que agora é um momento de ler o que nunca conseguiu ler não é ler qualquer coisa eu acho que a gente não pode mais essa coisa ah leia muito não vamos ler qualitativamente porque tem gente que lê 10 livros e nada mudou na visão de mundo então eu digo o seguinte tem que ter uma rotina tem porque senão fica aquela coisa né tem que ter uma atividadezinha física sim nada que uma caminhada uma coisa bem simples não precisa nada é mas tem que ter aquela hora que você fala assim bom que negócio de talento é isso que a Bia fala eu falo é muito simples lembra quando você era criança que todos nós nascemos porque talento em inglês é gift que eu acho lindo devia ser esse nome em português é presente é presente do universo é presente do divino né então você a criança tem vários talentos e com aquela coisa de você querer enquadrar ela você vai fechando essas portas e eu já vi muita gente me ligar esses dias tipo assim eu achei é muito engraçado recebo um WhatsApp achei achei gente o que essa pessoa achou achei eu gostava de desenhar e é uma pessoa que hoje não tem nada a ver com desenho assim nada a ver com arte nada a ver com isso e aí estão fazendo cursos né esses cursos tipo assim dá uma olhada vê como é que faz como eu já vi gente que trabalha em mercado de bolsa de valores e chegou pra mim e falou assim eu gostava de escrever eu falei não acredito que você escrevia gostava de escrever e aí eu falo faz um cursinho de roteiro porque o roteiro não é pra você fazer um roteiro de cinema nem um roteiro de peça mas é pra você poder contar histórias de maneira generosa porque quando você faz um roteiro você não tá fazendo apenas um livro que as pessoas vão ler ou não o roteiro ele já é uma coisa feita você imaginando o espectador então eu acho o roteiro mais generoso pra você contar uma história já com um espectador ali então eu acho que as pessoas que estão engraçado os meus pacientes estão relativamente bem né eu acho que logo no início a gente deixou isso muito claro né e eu acho que tem uns que estão se superando assim no sentido positivo eu já ouvi de alguns assim do tipo sabe de uma coisa isso tá é bom eu tô com vergonha de dizer isso porque a pandemia é horrível mas assim essa situação que se formou a rotina da minha vida o convívio com os meus filhos tá muito bom eu tô pensando aqui que ressignificado eu vou dar na minha vida pra que eu possa seguir nesse caminho então tô vendo isso de uma maneira muito bacana sabe muito bacana até porque assim é esse propósito que vai nos sustentar pra passar pela crise que nós iremos passar né porque assim tem uma crise social política econômica que não só localizada mas no mundo inteiro no mundo inteiro essa ressignificação a gente não vai conseguir suportar da forma como podemos e até aproveitar não é isso esse movimento pra trazer de volta nossos talentos e eu acho que assim nesse momento isso vocês até entendem mais do que eu quero que vocês me ajudem mas eu sinto que nesse momento tá havendo uma movimentação espiritual muito forte eu tenho essa sensação porque nós temos uma pandemia mas nós já tinha uma distopia mundial muito grande eu acho que a pandemia só foi a materialização no vírus daquilo que já vinha sabe a gente vinha capotando a humanidade não tô falando com certos indivíduos individualmente muita gente tava caminhando direitinho mas como grupo nós estamos muito feios ainda estamos ainda estamos eu outro dia tava lendo o Goethe e o Goethe dizia uma coisa maravilhosa ele falava assim nós adoramos porque o Goethe era aquele ele não tinha minhas palavras você vai ter Goethe você vai falar esse cara odiava a humanidade mas ele corta a foice se você resistir você sai melhor e aí eu tava lendo ele falava assim nós adoramos os medíocres porque eles nos deixam confortáveis porque a gente não precisa dar sentido nenhum nem fazer nada na vida entendeu então assim por que que nós aplaudimos os medíocres porque eles não nos cobram nada nós não precisamos fazer nenhum esforço porque a maioria e a gente vive numa a gente vive vive ainda né eu escrevi antes do Mentes Depressivas o Mentes Consumistas que é um dos livros que eu mais gosto tá que eu já li falo um pouquinho de capital espiritual que era o grande capital o grande produto que a gente ia ter que formar a menina você sabe que foi o livro que menos vendeu e é um dos livros que eu mais gosto eu leio ele e cada vez eu gosto mais dele por que? aí um dia eu tava numa livraria falando aí a pessoa chegou assim você podia falar da questão do consumo porque o consumo o marketing cria uma grande ilusão né que vai distorcendo a gente e tratando a gente como manada então nós távamos vivendo como manada não como seres humanos nós távamos vivendo como animais de manada nada contra os animais mas se nos foi dado um lobby frontal generoso a gente tem outras responsabilidades né a gente tem uma outra missão e aí a menina chegou assim não, eu queria eu falei assim poxa, que coisa bacana você é a primeira pessoa que me procura com o livro na mão ela falou mas eu devo confessar doutora que foi muito constrangedor comprar o livro eu falei por quê? porque eu achei que todo mundo na livraria ia falar aquela consumista aquela e aí ela falou assim eu pensei ir pra casa e pedi pra entregarem mas depois meu marido podia pegar o livro e falar eu não falei que você sempre foi consumista então assim eu descobri que as pessoas não compravam o livro porque elas podiam podiam estar dando deixa assumindo que elas eram consumistas então assim porque toda pessoa que descontrola no consumo ela esconde né ela deixa produto camuflado ela esquece se comprou se as pessoas estavam com esse tipo de medo aí você vê que a coisa estava muito ruim né porque se eu tenho uma um vício qualquer eu quero melhorar né aí eu vou estar pensando se o outro está pensando isso mas viramos uma sociedade que se orgulha de ser pelo menos era né o orgulho de ser considerada uma sociedade de consumo né mas sabe o grande problema da sociedade de consumo que as pessoas não notam e que eu boto isso no livro é porque nós também somos tratados como um produto sim sim e um produto descartável para o mercado claro totalmente descartável tem um tinha um professor aqui na Ufiba e ele tinha uma frase que é bem bem forte para isso para o professor Saja que ele dizia assim não pense se você for entrar no shopping você vai consumir você está entrando no shopping para ser consumido sim não é assim e é isso que as pessoas não notam que tipo assim quando a gente está pedindo para as pessoas refletirem sobre como se dá o consumo como o marketing cria necessidades que você não tem isso tudo te afasta dessa tua essência humana claro que é o caso do garotinho de oito anos que já achava eu necessito eu necessito aí o Aipim ele come até hoje ele até hoje gostou o Aipim fez sucesso graças a Deus pelo menos isso e a juventude hoje tem que tomar um grande cuidado na questão até assim da exposição nas redes sociais porque cria um mundo que fascina mas ao mesmo tempo acaba sendo também muitas vezes um caminho difícil de autodestruição você está falando você está falando uma coisa tão interessante Cláudio que você sabe que foi feita uma pesquisa o Cristiano Nabuca é um cara bacanérrimo lá de São Paulo que é hoje o cara que mais estuda essa coisa do comportamento de rede social ele é muito bacana foi feita uma pesquisa que as pessoas na Inglaterra as pessoas declararam mas muito sem dúvida nenhuma que elas eram mais felizes tinham a sensação de felicidade quando não tinha rede social apesar de elas não conseguirem ficar sem mas na questão da rede social primeiro criou uma uma desconexão de você com você mesmo e você começou a se a se produzir ou se constituir pelo que você achava interessante ou que tinha mais curtida né tem eu acho que eu vou botar amanhã no Instagram tem uma uma fotozinha do Bauman né do Sociedade Líquida Amor Líquido que ele olha assim aí veio uma frase assim Bauman só olhando vocês achando que like é autoestima e é verdade né quantas pessoas vivem numa insatisfação absoluta eu até fico quando tem uma pessoa que tá o tempo todo na rede social eu tenho quase certeza que ela não tá bem sim com certeza com certeza entra numa compulsão é verdade né recentemente uma pessoa nos ofereceu para nos ajudar a ter seguidores disse que ganharíamos não sei quantos mil seguidores mas eu eu tô querendo mil seguidores mas e aí as pessoas falam como se fossem amigos né eu tô com 5 mil amigos ninguém tem 5 mil amigos ninguém tem 5 mil amigos nem Roberto Carlos né pois é e queria ter um milhão mas é são as ilusões dos tempos né por isso a dificuldade de ficar guardado agora né essa foi uma dificuldade é interessante também assim engraçado que até uma das pacientes falou há pouco assim os pacientes eles também estão ótimos os meus se manifestem aí por favor também porque a gente percebe esse trabalho anterior como foi importante né então assim essa busca anterior como ajuda isso que eu tô falando tipo assim quando vocês estão falando assim que os teus pacientes a maioria também o meu também graças ao universo claro mas dá pra gente uma coisa assim nossa o meu sentido de vida trabalhar nisso isso faz sentido né tipo assim que bacana porque é como se você tivesse a validação de que eles criaram uma reserva uma reserva de resiliência uma reserva de humanidade então isso tem me deixado muito feliz muito amém eu agradeço muito isso todo dia é a parte linda do nosso trabalho né exatamente então quando você recebe um whatsapp é tipo assim olha o que eu acabei de ler olha que não sei que eu entendi aquilo que você me falou eu falei meu Deus não merecia tanto sabe é um presente é verdade é um presente com certeza é verdade com certeza eu acho que a gente tem o que? uns 3 minutos? 4? jura? pois é eu tenho que fazer café piquenique né churrasquinho de abobrinha churrasquinho de nada de carninha não não a gente tem que fazer de melancia que a Bela Gil ensinou não de abacaxi é maravilhoso maravilhoso pois é e a gente ainda chama a Bela para ela ir fazer o lanchinho para ver com certeza é um documentário ah também me diga aqui quem não está no documentário todas as pessoas maravilhosas e fofas estão olha eu acho maravilhoso que isso vai fazer realmente a gente fonte nova como disse a menina mas a gente vai arrumar um aconchego maior isso vamos vamos mas doutora Bia deixa uma mensagem para a turma para um alento para esse momento que a gente está vivendo olha a mensagem é sempre extremamente positiva porque apesar da humanidade ter se desviado a essência humana é linda a essência humana é uma fração do que há de melhor no universo e a gente tem que reassumir isso é isso que eu estou falando quando a gente vai estudar história a gente vai estudar história porque nós estamos naquele pedaço de história nós somos um pedacinho de tudo né então assim a gente se tomar desse poder de ser ser humano é um poder maravilhoso e do bem e usar para o bem porque o poder do ser humano quando é usado para o mal é tão é tão degenerativo é tão adoecedor é tão fora do propósito da nossa existência que não dá boa coisa então assim é caminhar para ser uma pessoa melhor e não precisa ser maravilhosa se você for melhor um pouquinho cada dia se você dá um sorriso para alguém um sorriso a mais para uma pessoa que você nunca viu se você falar com educação com as pessoas você já está cumprindo essa tarefa com certeza eu até repostei sua frase de há pouco e diz a evolução espiritual é o propósito da vida e o amor do seu veículo exatamente acredito nisso mesmo e acredito assim que o amor as pessoas uma coisa que eu gosto muito de falar o amor não é esse amor romântico que venderam para a gente esse amor é até bonitinho mas ele até entre casais ele é o início porque o amor mesmo gente ele às vezes não precisa nem você conhecer uma pessoa e você ama uma pessoa nesse exato momento quando nós estamos ajudando alguém que a gente nunca viu fornecendo algum tipo de ajuda seja material seja espiritual isso é o verdadeiro amor essa conexão entre as pessoas existe amor entre a gente também agora estou vendo que essa conexão está maior pedindo outra live está todo mundo aqui mais outra mais outra então vamos marcar uma outra às vezes a gente ver o dia a gente marca a gente marca tomando café com certeza com certeza a gente já faz uma coisinha mais informal e anota as coisas para a gente quando passar a pandemia a gente começar a fazer isso com certeza com certeza minha querida muito obrigada a live só fez aumentar a saudade mas tudo bem mas aí valeu a pena muito obrigada tá muito obrigada obrigada tchau tchau gente obrigado pela companhia obrigada queridos muito obrigada